Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Renata, professora de jogos do Integral e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o nosso projeto das cinco peles. Quem se lembra qual é a pele que nós estamos trabalhando? Isso mesmo, a terceira pele, a casa e é por isso que vocês estão aqui hoje, na minha casa. Não, não é só por conta da pandemia, não. Eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho do que nós falamos sobre a casa na semana passada? Na semana passada, nós falamos sobre o que significa a casa para vocês e também refletimos sobre como dentro da nossa casa existem várias outras casas. Bom, na minha casa, por exemplo, eu tenho uma casa para o meu cachorro, uma casa para o meu gato. As árvores aqui também servem de casa para pássaros, insetos e outros animais. Hum, sendo assim, que tal a gente cuidar desses habitantes, desses amiguinhos? Ah, então esse vai ser o desafio da nossa semana. Nós, os professores do integral, desafiamos você a construir ou um comedouro ou um bebedouro e até mesmo um abrigo para esses animais. Aqui na minha casa, eu já fiz dois comedouros. Um que serve tanto para o meu gato quanto para o meu cachorro e mais um que eu vou colocar na árvore na frente da minha casa, que vai servir de alimento para os pássaros. Vocês querem ver? Tcharam! E esse aqui, olha, é o comedouro que eu fiz para o meu gato e para o meu cachorro. Eu utilizei só uma garrafa pet e um pedaço de barbante para amarrar aqui atrás e decorei com caneta permanente. Ficou legal, não ficou? Ah, eu fiz também um comedouro para pássaros. Eu utilizei um potinho de iogurte, barbante e um pedacinho de papel. Depois eu vou colocar lá na árvore, na frente da minha casa. Agora é com vocês. Usem e abusem da criatividade. Utilizem os materiais que vocês têm na própria casa. Se for necessário, peça ajuda de um adulto. Ah, e não se esqueçam de registrar tudo lá no CEAP para a gente. Quem fizer o comedouro, guarde, porque nós iremos utilizá-lo depois lá na escola. Pessoal, um grande abraço virtual e nos vemos na próxima. Até mais!